Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o seu pai te verá O que eu quis dar Tomar um banho de chuva DJ no Skype Ah, essa aqui é lançamento Hit de verão Essa aqui é lançamento Hit de verão O Deluxe lançou essa Só pra ver bumbum no chão O Deluxe lançou essa Só pra ver bumbum no chão Vai lá no chão No chão, no chão No chão, no chão, no chão Vai lá no chão Luzo, Luzo